Nós recebemos aqui de internautas imagens que vêm lá do bairro Valesburgo, quase nas proximidades ali do Ribeirão Negrinha, onde a Sabesp capta água. Mas é pra frente, não é ali onde a Sabesp capta água. Os internautas mandaram pra gente, você está vendo as imagens aí, de uma espuma sendo colocada no manancial. E isso chamou atenção porque as pessoas ficaram preocupadas com a poluição do bairro ou do córrego Valesburgo. A reportagem do portal Sanete entrou em contato com a Sabesp. A Sabesp frisou que não se trata do ponto de captação de água que vem aqui pra cidade, pra ser tratada, depois distribuída à população. Que esse depósito dessa água com espuma é pra frente. Portanto, lá no bairro Valesburgo, no manancial Valesburgo, e que iria mandar técnicos para o local pra avaliar a situação e depois a Sabesp promete se manifestar. Mas tá aí, sempre colocando o nosso WhatsApp à sua disposição, é o 3528-7132. Mande pra nós fotos e vídeos, áudios, e a gente põe no ar. A Clínica Oftalmos de Oswaldo Cruz agora conta com atendimento para exames radiológicos. Qualidade, excelência e segurança nos resultados de ultrassonografia. Atendimentos doutora Mônica Grion, médica especialista em radiologia. Medicina diagnóstica de qualidade aliada à tecnologia e atendimento humanizado. Entre em contato e agende seu exame. Clínica Oftalmos, Rua Feb 73, telefone 183528-7494.